Olá! Você gosta de azeite? Usa o azeite com frequência? Hum, desculpa, eu tenho uma má notícia para você, mas eu também trago uma solução. Olha, quando a gente acha que não vai piorar, piora mais um pouco. Esse é o retrato atual do mercado internacional de azeite de oliva. Dados da maior associação de países produtores de azeite, revelados recentemente, mostram que outra vez a safra de azeite de oliva vai despencar em relação à última safra cheia, que foi em 2021, 2022. E só para os senhores terem uma ideia, até a Espanha, que é a maior produtora do mundo, até lá, as pessoas estão substituindo o azeite de oliva por outros óleos comestíveis, diante da carestia que se abateu sobre o preço do produto. Lá na Espanha, a alternativa encontrada, especialmente pelas classes mais baixas de renda, pelos mais pobres, foi a substituição do azeite de oliva pelo óleo de girassol. Eu sei, não é a mesma coisa, é claro que não é. Mas, diante da carestia, essa é uma alternativa para a senhora levar em consideração. É isso por hoje. Nos vemos no futuro.